Fala galera do YouTube, tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing, galera, um vídeo de unboxing, batalha de uma box promocional, galera, que é o Grande Urshful, golpe fluido, vi, e o golpe decisivo, vi aqui, a nossa caixa das promos. Eu tô abrindo ela, eu tenho mais três de cada pra vender, beleza? Vendendo elas acaba meu estoque, eu tô abrindo porque eu tô sem promo no site, eu vendi todas as promos que eu tinha dela. Então, vamos aproveitar aqui e fazer um vídeo, que a gente tá com pouco vídeo aí, por falta de produto pra abrir. Vamos aproveitar, já vamos fazer uma batalha, vocês ganham uma unboxing pra gente ver como que tá o rate dessas caixas aqui. Eu abasteço o site com as promos e a galera que quer comprar só a promo fica feliz, todo mundo fica feliz e a gente faz aquele vídeo batalha demais, né? Aquele vídeo batalha muito top aqui, acabei batendo ali, mas não dá nada não, não virou muita câmera, tá certo? E galera, recadinho, tá rolando a nossa pré-venda de celebrações que vai ter o lançamento agora na sexta-feira, beleza? Quad Pack, caixa do Pikachu e Triple Pack, as caixas do Charizard e do Silvão já acabaram, vou tentar conseguir mais, beleza? Mas não garante se eu conseguir mais, a gente faz um vídeo falando se eu conseguir mais ou não, tá certo? Então, ó, vamos dar ele aqui nessas caixinhas lindas e maravilhosas, beleza? Só avrar o nelas aqui e a gente vai ter, vamos fazer a batalha com o nosso Pikachuzão aqui como juiz, tá certo? Mas antes disso, ó, deixa teu like, pô, se inscreve no canal, deixa o ok, o joinha aí, ó, GG demais aí, ó Essa semana aí vai ser loucura com o lançamento de celebrações, fiquem atentos aí com os produtos que vão chegar voando com a gente, hein? Produtos supimpa, 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 tá certo? Então, ó, vamos dar ele aqui agora na nossa unboxing aqui, vamos deixar o Pikachu aqui, ó, vamos lá Do meu lado esquerdo vai ser o golpe fluido, tá? E do meu lado direito vai ser o golpe decisivo Pra quem não conhece a caixinha aqui, ó, a gente já tem uma unboxing detalhada de cada uma delas, né? Mas vamos abrir aqui, né? Peraí que eu tenho que abrir aqui, senão, pra eu não bater na câmera Vamos puxar aqui, ó É, já estraguei a caixa toda, já Ó, já saiu aqui, pô, mas essa aqui veio com uma cola aqui, ó Veio o Super Bonda, o Super Bonda Cara, um dia eu quero visitar a fábrica da Copag, cara Quero saber como que é lá, velho Como que eles fazem essas cartas aqui Porque eu tenho certeza que esses, é, esses Busters que tão aqui São, são Busters de Booster Box, Triple Pack Que eles pegaram, que não venderam E colocaram aqui, né? Porque Céus em Evoluções foi uma coleção que não vendeu muito bem, tá certo? Não vendeu muito bem, que eu digo na Copag, né? Porque ficou lá o produto encalhado Aí como ficou encalhado Eles Eles fazem esses produtos aqui Coloca a promo e coloca produto velho ali Pra colocar, né? Vamos aqui, ó Vem a nossa linda promo, beleza? A promo O código Vamos deixar o código pra cá O código A promo Tem aqui, ó Cartinha Jumbo Do golpe fluido Bonitão aqui, ó Carta promo Fluido Beleza? É, cara Ele ficou massa, tá? É, mas o decisivo Ele ficou muito zoado Como a gente vai ver Opa Tem até essa energia aqui Reverso Foil Essa energia aqui Vende bem E eu vendo bem Ela vale uns 5 pila 15 Então ela é bem boa Eu gosto, ó Temos 6 Busters aqui Do nosso lado aqui, ó 6 Busters desse lado aqui Vamos deixar aqui Jogar pra lá Essa cartinha do golpe fluido Vem pra cá E agora vamos abrir a outra Do golpe decisivo Do golpe decisivo Acho que não ficou muito massa, não Ficou muito massa, não Ou ficou Sei lá Deixa com vocês aí Vocês escolherem Porque golpe decisivo Cara, eu escolhi golpe decisivo Na minha saga No Sword and Shield, cara Eu acho mais da hora Do que o golpe fluido É... Eu achei, né? Pelo menos, né? Aí como é só o Ushifu É o Ushifu, né? O Ushifu Qual que é? Mas antes dele Ele também é o Ushifu? Não me lembro Não me lembro Ó Aqui a gente tem a linda Promo Aqui, ó A Promo sempre vem com aquelas Vem com as bordas perfeitinhas, né? O preto aqui Mas Air Might bonitona Promo aí pra galera Que adora comprar promo Vai ter no nosso site Vamos deixar elas bem aqui Código Vamos jogar esse código pra cá E aqui, vamos lá A gente tem a A Carta Jumbo bonitona Carta Jumbo bonitona Continua aí Opa A Carta Jumbo já veio com Uma coisinha do lado ali, ó Beleza Vamos colocar pra cá E vamos lá 1, 2, 3 4, 5, 6 Iiii Ah Achei que não ia ter vindo aqui, ó Nossa Do golpe fluido Aqui, reverse foil É, desculpa Golpe decisivo Essa daqui Tá mais ou menos, né? A do golpe fluido Tá bem mais Tá bem mais valiosa Do que a do golpe decisivo Porque em si Esse cara aqui Não joga muito bem, né? 2, 3, 4, 5, 6 Opa É 5 de escuridão E 1 de espada escudo Pô Ah, espada escudo é top Cara, imagina se a gente tira Sobo, véi Sobo tá valendo bastante, pô Tá ligado? A gente quer tirar Sobo, tá ligado? Sobo tá valendo 30 pila, cara Então vamos deixar aqui Que a gente quer Sobo, hein? Vamos deixar aqui, ó Pra cá Que a gente quer Sobo, hein? É, Sobo vai valer como ultra rara, hein? Quero nem saber Sobo tá valendo como ultra rara Vamos começar então com o golpe fluido Vamos O... Tu vai ser por último, hein? Vai ser por último Vamos deixar isso aqui por último Beleza? Então vamos mudar aqui Vamos ver qual dos dois vai ganhar E você tá apostando em quem? Golpe fluido ou golpe decisivo, hein? Deixa aí nos comentários Em quem você está apostando E a gente vai ver aqui Quem que irá levar essa batalha magnífica Electric Cubicul Primer Picmuch Ornitólogo E Suicul Suicul ele é bonzinho Acho que nem mais dele eu tenho É bom que eu já coloco pra reabastecer o site Mas não é uma ultra rara Não está valendo como um pontinho Pontinho Vamos lá Clinky Skitty Pansage Stinnia Mr. Rhyme de Galar Energia E o código Boa Vamos lá Que a gente tem mais coisas pra tirar Até agora não veio ultra rara Cara, eu lembro que na primeira vez que a gente abriu A gente tirou muita coisa boa Mas muita coisa boa mesmo Tiramos carta Rainbow Pô, aquela unboxing foi insana, hein? Aquela unboxing foi top Aquela unboxing foi assim, ó Sensacional, hein? Bom, vai ser... Aqui a gente tem a mesma sorte Pelo jeito aqui, ó Não estamos tendo sorte Sem ultra raras até agora Infelizmente Não temos ultra raras até agora Peraí Cadê, 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 time? Cadê? Pô Vamos ver se o nosso... O nosso... De aqui de espada e escudo salve, hein? Aqui a gente vai com suspense porque a gente quer sobo, né? Plim, bim, bim Qualtoy Bulu Martelo esmagador Porra, dreadnought Achei que era sobo, sabia? Era de água Ih, a energia de água, hein? Pô Mas não veio o nosso sobo, hein? Não veio o nosso sobo, infelizmente E vamos lá que a gente tem mais um Dois, três, quatro, cinco, seis Seis, isso Vamos lá É, o nosso golpe fluido Infelizmente não pontuou Mas vamos ver se vai ser um empate, né? Vamos ver se vai ser um empate, né? Vai que... Uh, a gente tá azicado, hein? Lembrando que na... 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 A gente ainda acabou não tirando Nada muito legal, hein? Pô Eu te tirou energia, hein? Energia, energia, energia Pô, será que vai ser uma unbox monótoma? Pô Sem ultra rara Aí é pra acabar, né? Aí é pra acabar Dumplu Pô, e eu... Pô, aí eu vou ficar triste, hein? Pô Duas unbox aí um dia Sem nenhuma ultra rara Aí eu vou ficar deprimido, hein? Pô, cadê as ultra rara, meu? Me ajuda aí, time Me ajuda aí Ó, essa capa da determinação é bem boa Pelo menos veio algo bom Pô, eu tô... Me colhendo aos pequenos detalhes Cadê? Eu quero mais ultra rara, pô Pô, dois busters só, velho Eita, galera, hein? Pelo jeito a gente vai chorar Pelo jeito vai ser uma unbox de choro, hein? Vamos chorar Vamos chorar Porque não veio ultra rara Pô, duas unbox, hein? Infelizmente, aí Vamos ficar no... Chupando o dedo hoje, hein? Chupando o dedo hoje Nenhuma ultra rara veio Nem das cartas... Opa, eu acho que tem alguma coisa ali Não, eu acho mesmo Então, eu acho bem achado Mas a gente quer só, pô Salandite League Bug High Horn Pegador, pegador, pegador Nossa, aí... Nossa, aí nem o... Sobo a gente conseguiu, galera Pô, galera Infelizmente a nossa batalha foi bem monótoma mesmo Foi um empate técnico aqui Porque não veio nada Mas fazer o que acontece aí E é a vida, né? Aconteceu A gente tem mais três unidades de cada uma Lá quem quiser adquirir Tem na Shopping Tanto quanto no site Tá certo? Então corre lá, ó Um beijão Um abraço E até o nosso próximo vídeo E aí